Trepa, trepa, pula, pula, quica na pica sem dó Pocotó, 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 pocotó Ela falou pra amiga que minha piroca é melhor Pocotó, pocotó Trepa, trepa, pula, pula, quica na pica sem dó Pocotó, 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 pocotó Ela falou pra amiga que minha piroca é melhor Pocotó, 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 pocotó Vou empurrar nessa tijuca que ela é minha xodó Trepa trepa, pula, pula, pula Fica na pica sem dó Mas ela quer os envolvendo Ela quer dar pra bandido Ela quer o 5, 7 Ela quer o 5, 5 Tá jogado na minha cara Então vou ter que levar Tá jogado na minha cara Então vou ter que levar Mas ela quer os envolvendo Ela quer dar pra bandido Ela quer o 5, 7 Ela quer o 5, 7 Tá jogado na minha cara Então vou ter que levar Tá jogado na minha cara Então vou ter que levar Trepa trepa, pula, pula Fica na pica sem dó Pocotó, 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 pocotó Ela falou pra amiga que minha piroca é melhor Pocotó, 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 pocotó Vou empurrar nessa tijuca que ela é minha xodó Pocó, pocó, pocotó Pocó, pocotó, pocó, pocotó Trepa trepa, pula, pula Fica na pica sem dó Pocó, pocó, pocotó, pocó, pocotó Mas ela quer os envolvendo Ela quer dar pra bandido Ela quer o 5, 7 Ela quer o 5, 7 Tá jogado na minha cara Então vou ter que levar Tá jogado na minha cara Então vou ter que levar Mas ela quer os envolvendo Ela quer dar pra bandido Ela quer o 5, 7 Ela quer o 5, 7 Tá jogado na minha cara Então vou ter que levar Tá jogado na minha cara Então vou ter que levar Pocotó, pocó, 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 pocó Trepa trepa, pula, pula Fica na pica sem dó Pocotó, pocó, 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 pocó Ela falou pra amiga que minha piroca é melhor Pocotó, pocó, 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 pocó Vou empurrar nessa tijuca que ela é minha xodó Pocotó, pocó, 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 pocó Trepa trepa, pula, pula Fica na pica sem dó Pocotó, pocó, 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 pocó Pocotó, pocó, 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 pocó Pocotó, pocó, pocó, pocó